Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança, e notícias sobre o Rio de Janeiro. Os policiais do 31º BPM, Recreio, realizaram uma operação na comunidade do Conjunto Cesar Maia em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro. Houve um confronto na comunidade, e conseguiram prender seis envolvidos com o tráfico na região. Entre eles, o criminoso conhecido como o Especial, apontado como uma das lideranças no Conjunto Cesar Maia. Atualmente a milícia que atuava no Conjunto Cesar Maia tem uma parceria com o CV, que domina amplamente o tráfico no coroado. Essas comunidades foram ameaçadas por traficantes do 3º Comando Puro nessa semana, com parceria com milicianos que tentam retomar o coroado. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal.